Portanto deixem contar-vos uma história. O ano era 2006, o ano era 2006, ok? Eu era apenas um puto, aliás se não é que não era, se calhar era menos do que 2006, se calhar o ano era 2004 ou 3, mas para aí, talvez, para aí 2004 ou 2003, pronto, era há muitos anos atrás, ok? Eu era apenas um miúdo, aliás, esperem. Eu era este miúdo. Era eu. Ok? E eu quando era miúdo, descobri um videojogo. Agora não. E eu descobri um videojogo. Que saiu numa revista. Saiu numa revista. Eu acho que foi na Bigamer, não tenho a certeza, mas acho que foi na Bigamer, ok? Descobri um jogo que saiu na Bigamer. E esse jogo, meus amigos, chamava-se, nada mais nada menos, do que... Aliás, não é preciso. Eu mostro-vos aqui. Isto devia estar melhor preparado. Isto devia estar melhor preparado. Duke Savage The Battle for New Earth. Ok? Foi este jogo que saiu na revista. E que eu estava a jogar aqui. Eu estava num portátil, com estes fones, a jogar este videojogo. Aqui. Ok? Nesta fotografia. Entretanto, este jogo era um vício absoluto. Pá, era uma cena indescritível. Demasiada à frente do seu tempo. Aliás, eu vou-vos mostrar a gameplay. Pronto. Este jogo era, tipo, surreal. Notem, este jogo saiu em 2003. Ok? Em 2003... Isto era um jogo de 2003. E o gameplay disto era absurdo. Para 2004. Ou 3. Ou 5. Notem, isto foi antes de sair o WoW. Ok? Portanto, este jogo saiu antes de sair o World of Warcraft. Portanto, completamente à frente do seu tempo. Ok? Em termos de gameplay. O que é que acontece? Acontece que... Anos passaram. E este jogo desapareceu da minha vida. Mas é importante explicar. Qual é que é o conceito disto? Isto basicamente era um... RTS. FPS Online. Portanto, no fundo. Basicamente, havia um gajo que jogava em RTS. Tipo, jogava Age of Empires. Enquanto os NPCs dele eram players. Ok? Estão a acompanhar? Ou seja, ele construía estruturas e os players jogavam como se fosse, tipo, o jogo deles. Pronto. Estão a ver? Tipo, isto eram estruturas que estavam a ser feitas por um commander. E depois tinham uns players online que batalhavam entre si no mapa em que o gajo estava a construir. Pá. Absurdamente à frente do seu tempo. Tipo, nada é um merge de estilos que não aconteceu nunca mais. Ok? E basicamente, o jogo, pá, era soberbo. Entretanto, mais tarde, uns anos mais tarde, eles lançaram o Cevads 2. A Tortured Soul. Que saiu em 16 de janeiro de 2008. E para mim, este jogo já não foi tão bom. Ok? Tinha melhores gráficos e tal. Mas já não foi tão fixe. Tanto que eu continuei a jogar o Cevads original. Pronto. Mano, este foi o jogo que me fez comprar uma torre. Ok? Para vocês terem noção. Eu comprei uma torre a primeira vez por causa deste jogo. Porque eu queria jogar este jogo com melhores frames. Com um portátil, não corria isto como deve ser. Pronto. O que aconteceu? Tipo, Cevads 2, né? Lançaram este jogo. E a partir daí, a S2 Games, que foi basicamente a developer disto, meio que desapareceu. Até que... Até que... Chegamos a um ano. Ok? Chegamos ao módico ano de... Esperem lá, já vos digo qual é. Eu acho que isto não vai aparecer. Poxa, não vai não. Espera lá, quando é que isto... Chegamos ao ano de... 2016! Portanto, bastantes anos depois, oito anos depois do Savage 2, chegamos a 2016. E em 2016, a S2 Games lança um jogo chamado Savage Resurrection. Ok? Que é basicamente o remake do primeiro jogo. com gráficos atuais. Ok? Tipo... Ou seja, é exatamente o primeiro Savage, mas com gráficos atuais. Tipo, com uma cena minimamente decente. Com um gameplay minimamente bacana. O que é que aconteceu? Este jogo foi muito popular na altura em que saiu. Tipo, vários streamers jogavam isto. O Lyric. Outros streamers bastante grandes na altura jogaram isto. O jogo popularizou um bocadinho. E entretanto, o que é que aconteceu? A empresa foi à falência. Meus amigos. O dinheiro que eles investiram no jogo não foi suficiente para cobrir os custos. Não tiveram assim tanto... O jogo não popularizou que justificasse para o facto de se manter os servers abertos. Ok? E a empresa foi de cona. Basicamente. Portanto, o jogo desapareceu. Pá, e isto era um jogo que eu adorava jogar quando era miúdo. Ou seja, isto para mim carregava muita nostalgia se ainda tivesse servidores abertos. O que é que aconteceu? Há uns anos atrás, eu tipo... Pá, mandei-me a mim mesmo numa quest de ressuscitar este videojogo. Ou seja, quis mesmo tentar ressuscitar este videojogo. Então andei a tentar arranjar maneiras de abrir um servidor. O que é que acontece? Este jogo esteve na Steam. E desapareceu da Steam. Porque como foi à falência... A Steam tirou o jogo. Ok? Tirou o jogo da cena deles. O que é que aconteceu? Acontece que eu tenho o jogo na minha library. Na mesma. Porque eu comprei este jogo. Portanto, como eu comprei o Savage, ele está na minha biblioteca. Percebem? Só que o jogo, tipo... Foi tirado. O que é que aconteceu? A Steam, em vez de retirar o jogo completamente da Steam, deixou-o em unlisted. O que é que isso significa? Significa que o jogo está em não listado. O jogo está na Steam, mas está em não listado. E o que é que isso significa? Isso significa que vocês podem fazer a porra de download do jogo. Portanto, está aí o comando. E vocês podem ir ao Google neste preciso momento. Vocês vão agarrar, vão ao vosso browser. Copiam este link que aí está. O Steam Install 366 440. Metem isto aqui e ele vai-vos abrir a Steam. Tem que fazer isto com a Steam aberta. Ok? Tem que ter a Steam aberta. Metem isto no browser e ele vai-vos meter o jogo a instalar na vossa Steam. Ok? Portanto, vocês vão ficar com o jogo. Vão ficar com o jogo aberto. Tipo... É free, by the way. Pronto. O que é que acontece? Acontece que isto tudo era muito bonito. Só que era preciso termos um servidor aberto. Para jogar. Não é? Porque ninguém joga isto com os servers fechados. E qual é que é o problema? A empresa foi à falência, não é? Portanto, à partida, não havia forma de abrir um servidor de Savage. Por milagre. Temos uma figura histórica desta livestream. Que nos salvou. E essa pessoa tem o nome. Black Pegasus. Black Pegasus do seu nome conseguiu abrir mais uma vez um servidor de Savage Resurrection que neste momento é o único servidor de Savage Resurrection que está disponível no mundo. Malta. É o único server no mundo de Savage Resurrection. e é nosso. Portanto, nós abrimos a game list e aqui está ele. É só entrar. E está feito. Já temos aqui o Infernal cá dentro. Estão cá bots. Porque isto até os players preencherem o espaço vão ter bots a jogar. Ok? E portanto, já podemos jogar Savage Resurrection sem problemas. Pronto. Como é que se joga este videojogo? Perguntam vocês. É simples. Ok? O Infernal já estava aqui a jogar isto sozinho. Como é que se joga este videojogo? Fácil. Vou tentar evitar aqui estes 10 manéis. Não vão eles me matar. Pronto. O objetivo deste jogo é muito simples. Isto é um dos jogos mais braindead que vocês podem jogar. porque é mesmo muito simples de perceber. Pronto. Como é que isto funciona? Então, vocês têm duas... Têm duas facções. Ok? Têm os humanos. Têm os humanos e têm a horde. As beasts. Ok? E portanto, no lado dos humanos vocês têm basicamente várias classes com que podem jogar. Custam mais gold. Ok? E têm várias armas. Como é que isto funciona? Isto basicamente tem que ser o commander. É o gajo que está a jogar em RTS. Assim. Que vai dando research. Ok? Neste momento estava a AI a jogar. Agora vou ser eu. Portanto, eu venho aqui e vou começar a fazer torres, por exemplo. Como é que isto funciona? Portanto, logo ao início do jogo alguém tem que vir para commander. Ou seja, alguém tem que jogar isto em RTS. Percebem? Tem que jogar isto assim. E tem que ir construindo cenas e dando research a armas para que o pessoal que está a jogar in-game possa jogar com essas armas. Ok? Portanto, o objetivo principal inicial do jogo é meter os workers a darem... a minarem redstone, a minarem gold, a fazerem mais tipo bases aqui mais para a frente para conseguirem ter acesso a outras minas e não sei o quê. e com isso vão dando research a merdas. Ok? Pronto. É isso. É a base. Ou seja, o ultimate goal deste jogo é basicamente esta base aqui. O Stronghold, no caso das B-Cell Nexus. Portanto, o objetivo da team inimiga é destruir o Stronghold inimigo ou o Nexus inimigo. Portanto, é a base inimiga. E, portanto, eles vão estar de forma insaciável a tentar invadir o vosso território para destruírem o vosso Stronghold. Ok? E vocês vão ter que o defender. Chega a um ponto em que o Commander pode simplesmente começar a construir muitas estruturas para defender a vossa base e permitir que o pessoal que está a jogar consiga avançar no terreno. Percebem? Ou seja, também é competência do Commander ir construindo merdas. Tipo, por exemplo, agora posso fazer aqui um Monastery. Estão a ver? Acho que não temos nenhum. Posso pô-lo aqui, por exemplo. E vou mandar os meus workers construírem aqui o Monastery. Estão a ver? E com o Monastery criado, posso dar research a outro tipo de gajo e outro tipo de cenas. Por exemplo, aqui na Siege Workshop, quando eu tiver 500 de Redstone, posso dar research ao Boom Buggy ou ao Kong. Estão a ver? Estes workers estão aqui a mim na Redstone. Esta mina de Redstone está já aí com os pisos. Este gajo está-me a ajudar a construir as estruturas. Pronto, está construído o Monastery. Eu agora podia dar research a outras personagens com esta cena. Agora vou ter que esperar um bocadinho. Aliás, vou pôr os workers a mim na Redstone. E pronto, isto é a vista do Commander, o objetivo dele é ir dando research, é ir construindo mais merdas, tipo, ir farmando para que os players consigam ter acesso às armas. Estão a ver? Pronto. Qual é que é o objetivo dos players? Vou dar resign command. O objetivo dos players é basicamente pegar nas cenas que estão researched, por exemplo, aqui a Flux Gun, e irem para o jogo tentar lutar para conseguirmos destruir o enemy lair. Ok? Portanto, vamos aqui, por exemplo, isto é para farmarem. Os players farmam. Estão a ver? Precisam de gold vão farmar aqueles NPCs. pronto, se o pessoal gostar mais da parte da RTS, vamos precisar de Camenders, portanto, até dá jeito. Pronto, o resto do pessoal joga em primeira pessoa em melee, ok? Em melee joga-se em primeira pessoa, em FPS joga-se em... Aliás, desculpa, em primeira pessoa e aqui em terceira. Terceira pessoa em melee, primeira pessoa em ranged, ok? É muito diferente do LoL porque isto não é com visão isométrica, isto é mesmo um FPS. Estão a ver? Ou seja, eu agora vou-vos mostrar a base inimiga para vocês perceberem, depois tem mapas diferentes e o caralho. Mas pronto, estão a ver? Aquilo é o lair deles, é aquela estrutura que eu tenho que mandar abaixo. Portanto, vão ali gajos, estão a ver? Estão ali os gajos inimigos, eu venho agora por aqui, eles têm spires construídos e estão-me damage, são torres com damage. Eu agora vou ter que passar por aqui e não levar damage. Estas estruturas, pronto, estas estruturas já me estão a dar damage. Vamos ver. Pronto, mataram-me, os bots. E eu agora tinha que voltar cá e fazer a mesma coisa outra vez. Estão a ver? Ou seja, isto é muito simples. Pronto, depois vocês podem fazer pedidos ao Kamander, imaginem que não têm gold para comprar estas cenas. Podem fazer pedidos ao Kamander, ele já construiu por exemplo aqui uma garrison que é o outro ponto de spawn. Sim, se o Kamander for bom ele pode-vos proteger a base e basicamente estes jogos podem durar tipo horas, literalmente. Pronto, nós agora temos aqui uma mina de ouro e uma mina de redstone no lugar de ter feito aqui a garrison que era para podermos aproveitar estes recursos. Estão a ver? E portanto, o server está up, podemos jogá-lo quando quiserem. O João já está na minha equipa por exemplo, o Trunks também está na outra equipa. Já temos cá um unnamed noobie que deve ser um gajo qualquer aqui da stream. Portanto, podem sacar o jogo e juntar-se logo. Pronto, nosso objetivo agora é ir destruindo estas estruturas. Pronto, eles já estão a destruir a Seeds Workshop do outro lado, portanto, tínhamos que defender. nós assim não vamos ter muita sorte porque eles têm isto bem defendido e nós estamos um bocado na merda, estão a ver? Eu vou aproveitar ali o espacinho que há para tentar passar aqui. Pronto, morri de um gajo de cima, estão a ver? ou seja, está sempre gente a jogar isto. Pronto. É só fazerem ponto de exclamação o Savage e conseguem fazer o download. Repeater é uma arma super OP, já vos mostro. Pronto, depois o Camander tem que ir desbloqueando estas cenas para nós conseguimos jogar. Pronto, com elas, por exemplo, agora vou ter o Repeater acesso, vou pedir, ele dá-me e eu vou dar spawn na base porque eles estão aqui uns gajos a atacar. Pronto, nós agora íamos precisar de uma Seeds Workshop outra vez para termos acesso às Seeds. Eles já têm ali um spawn, estão a ver? Matei. Pronto, isto depois é ir jogando. Eles estão a vir para cá. Mais um morto. Pronto, isto era um player, estão a ver? Estava a levar a Dema de Estras também. Pronto. Isto é a início e vai ter sempre uns botzinhos. não, este jogo tem um conceito incrível, é super divertido mesmo. Pá, isto imaginei, estou-vos a explicar isto de forma muito superficial, ok? Porque isto depois fica muito mais complexo para a frente. Esta merda dá-boeda damage, por exemplo, isto go. Matou-me. Pronto, eles depois começam a ter armas também fortes, estão a ver? Olha, o Bambagi, por exemplo, agora, porque é que serve a Seeds? Vocês vão ver. Não, tinha boda pouca malta, tipo, este jogo teve pouca publicidade, sabem? Teve o E-Streamers a jogar ao início, mas teve muito pouca publicidade. Pronto, eles agora têm que proteger as Seedges, que é para eu conseguir ir até lá ao fundo e rebentar-lhes com as torturas. Portanto, vamos começar por ir até ali ao sub-lair deles e começar a rebentar aquilo. Estão a ver esta cena aqui no chão? Esta tocha é uma mina. Se eu passar perto daquilo, rebento. Pronto, eles rebentaram agora o meu buggy. Vou pedir outro. Eu agora precisava que a minha equipa, em vez de tivesse aí para o caralho, tivesse comigo a apoiar-me para eu conseguir com a Seeds destruir as estruturas deles. Estão a ver? Pronto, as Seeds agora servem mesmo para destruir as estruturas. mas não se estão-nos a destruir isto. O nosso Commander é AI por isso estamos mal. Portanto, eles agora têm aquele Spire. eles têm uma cena ali. Podem dar e deject e fogem. Depois têm. Só que este jogo é mais antigo. Façam o link que metes no teu browser. Sardeira, abres o Google Chrome ou uma merda qualquer. Agora tínhamos que lhes destruir o Subler. Estão a ver? Portanto, eu sozinho não vou conseguir destruir isto. Esse gajo vai explodir! o Infernal matou-se para me matar a mim. Estão a ver? E agora o objectivo era eu estar sempre a spawnar com estas cenas para ir rebentando com o Subler deles porque eles estão perto de nós que vão conseguir estar sempre a spawnar para o pé de nós. Estão a ver? Pronto, isto agora é um joguinho de paciência. Tipo, quem conseguir estar mais perto da base dos outros e pôr mais pressão ganha o jogo. seven o o o o o o o o Pois, eu precisava da ajuda dos meus amigos, não é? Esse gajo vai arrebentar Pronto, agora devíamos puxar os gajos Está aí, está aí Eles já nos estão a destruir a base toda Estão a ver Nós tínhamos que virar Claro, isto é assim, tem que ser assim A gente agora tem que lixar aquele sabelero Estão-nos a destruir tudo, na base, estão a ver Tem um Summoner já Olha o Barbosa Bem jogado Pronto, ou seja, agora o objectivo é sempre este, estão a ver? Bem, nós estamos mesmo na merda Jesus Christ Matei o Predator deles Este aqui ainda tem alguns bugzinhos, mas não é nada de game breaking Eles agora não me querem deixar passar com isto Porque sabem que eu lhes destruo a... Pronto, é isto, ou seja, se eu não tiver ninguém comigo, estar de Siege é inútil Percebem? Pronto, tinha que ter a minha equipa comigo agora a escoltar a Siege Para eu conseguir... Fazer alguma coisa do jeito Eu até acho que assim... Posso lhes pôr pressão de outra maneira Eles estão ali a esperar acabar para ali Acho que ainda não chega ali Isto é muito, é muito fixe, eles estão-nos a destruir a base toda basicamente Isso aqui Você vai ficar zoando A base do oNCD 5 6 7 7 Onde é que está o gajo que me estava a atacar? Fugiu Pronto agora a arcana dele está toda lixada Pronto agora quem chegar primeiro à base é quem ganha isto malta Já estamos a perder tudo Literalmente Pronto agora vamos tentar partir isto Se lhes lixarmos o arcana lixamos-lhe quase tudo Dei mais um Vamos lhes partir o arcana Pronto eles agora tem buena damage já nos partiram tudo Isto é sempre complicado malta é muito difícil de jogar esta atleta Pronto mas é isto amigos É os Evados Eu curti a dar tarde fazer uns joguinhos disto com o pessoal Acho que era giro Deixa-me lá vou dar spawn no... Mas é que eles já onde estão Eia bem Pronto então vamos ver é este o problema O Barbosa já está no nosso Stronghold A destruir-nos tudo com o Behemoth Pá e agora é difícil É o Behemoth é a Siege Weapon É a máxima Siege Weapon dele É bué difícil matar esta precaria Já fomos de cona Acho que não há grande hipótese já Pronto O objectivo do jogo é depois começar a spawnar Behemoth Bete-se que nem uns cães e rebentar com a base toda dos outros Pronto que é o que eles estão a fazer Pronto olha morreu Morreu Perdemos Estão a ver? Pronto basicamente é isto ou seja O óbvio depois é que tem o Scoreboard Pronto olha já estávamos com o jogo cheio Já estávamos com o jogo cheio Depois agora podemos votar no mapa que queremos Por exemplo vou votar no Eden Eles vão votando E consoante o mapa que escolhemos Tipo depois o próximo mapa é este Estão a ver? Agora está a ser o Eden Pronto depois começa uma nova ronda Há um novo Commander Há um novo Commander, novas equipas Pronto é basicamente assim O jogo é bué fã mesmo Pronto Quando fizemos um jogo completo disto vocês depois percebem Que é mesmo muito fã Pronto Eu agora por exemplo ia para as beasts Agora é o warm up Portanto isto é É o aquecimento do jogo Estão a ver? Olhem o Behemoth Por acaso o Behemoth é bué da fã de jogar com isto É mesmo só São bué da lentos Estão a ver? Isto para a ronda começar temos que ter dois Camenders Disponíveis Portanto eu agora tinha que fazer respawn Ou resign ou whatever É isso, é isso, é isso Não conheço a Red não Não conheço Pronto agora imaginem Eu podia pedir comendo, entrava Pronto Pronto agora tem que ser a equipa a votar em mim para Camender Portanto já estamos 3 para 3 Eles têm que votar em mim para Camender para isto começar Pronto e agora com dois Camenders Estiver um nos humanos também Se os humanos tiverem um começa o jogo Estão a ver? Pronto é assim que funciona Pá é giro, voltamos a jogar isto às 4 Tipo às 4 a ver se conseguimos jogar isto Porque eu acho que é uma cena fixe para o pessoal jogar E pronto e é isso amigos Olhem Tchau 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 Tchau